Está no ar, parceirinho, é, irmão. Está no ar mais um Gelo de Notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal, você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe. Está clicando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia, no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, seguinte, mais um treinador que, ó, disse não para o Vasco. Mais uma proposta recusada, dessa vez, foi o Eduardo Domingues, treinador do Estudiantes da Argentina. É, cara, ninguém está querendo vir para o Vasco. Rogério Senna queria, mas aí achou que ficou muito de lado. Virou plano B? Plano B ele não quis ser. Cara, essa é a diretoria do Vasco vacilando em negociações, né? E a gente não queria o Senna e depois não tinha ninguém estar andando com o professor Pardal William Batista do Sub-20. Ah, então é melhor o Senna. Aí foi no Senna e o Senna não quis mais. Cara, que situação bizarra essa situação do Vasco, bizarra, tá? Agora o Vasco está conversando. Saiu agora no Globoesport.com há pouco tempo, né? Saiu na tarde de hoje que o Vasco conversa com Eduardo Alfaro, tá? Treinador argentino, ex-Boca Juniors e na Copa do Mundo de 2022, a última Copa do Mundo de futebol, ele era treinador da seleção do Equador. O Vasco já casou uma proposta na mesa. A diretoria do Vasco considera a proposta muito boa, porém o treinador está estudando o elenco do Vasco pra dizer se aceita ou não. Cara do céu, irmão, que loucura, ninguém quer vir pro Vasco. O que fizeram com o Vasco, hein, cara? O que fizeram com o Vasco, irmão? Tá pior do que a época de associação. Meu Deus, maluco, essa 777 tem que vazar, maluco. Tá muito ruim, tá muito ruim mesmo, muito ruim. Ó, técnico do Boca, Riquelme, ligou pro Orediano, tá? Quer contar com o Orediano. Irmão, manda logo, manda logo, manda logo, Orediano. Foi mais um, né? Mais uma contratação furada. Igual foi a do Palácios. Trouxeram Palácios. O Palácio não deu certo, conseguiram mandar pro Colo-Colo. Ele tá metendo uns golzinhos lá, agora tem até time da Arábia querendo ele. Aí conseguem repor o dinheiro. Orediano, contratação mais cara da história do Vasco, não deu certo. O Boca quer? Manda pro Boca. Manda pro Boca, vai que dá certo. Aí eles compram e aí a gente não fica com esse prejuízo. É o mínimo, né, cara? Recuperar um pouco do dinheiro. Ah, meu amigo, que situação. Ó, mercado da bola, falando em mercado da bola, o Vasco tem interesse no atacante, né? O centroavante. A Demilson, 29 anos, ex-São Paulo. O jogador tá na China, tá? E teve uma boa passagem pelo Yokohama do Japão. A Demilson, centroavante. O jogador mais um aí que o Vasco tá buscando no mercado. O Vasco tá igual um maluco no mercado, né, irmão? Tirando pra tudo que é lado, nada dá certo. Cara do céu, até o momento, o Maicon, Medel e o Sergin, né? Mas não são contratações que vão mudar alguma coisa. Mudar o cenário, fazer o Vasco escapar de rebaixamento. Não são contratações que vão mexer com esse elenco. Precisa de contratações e precisa de um treinador, né? 17 dias sem treinador, cara. Esse Gustavo Alfaro, pra aceitar, ele vai pedir o jogador, né? Vamos ver se vão trazer os jogadores que ele pedir. Vamos ficar na expectativa aí do Vasco anunciar um treinador essa semana. Saindo informação, você sabe, a gente traz aqui na Amo Vasco TV. Parceiro, comenta aqui, Orediano, Boca fazendo proposta de empréstimo. Coloca uma cláusula lá, né, de obrigação de compra no fim do empréstimo. Metas cumpridas, tem que comprar tantos por cento do jogador. Eu acho uma boa, mas eu queria saber sua opinião. Orediano, é hora já do Vasco emprestar ele? Comenta aqui, ó. Curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.